Oh, pegada dois, esse é apaixonado, é de Nilson Produções, a marca do sucesso Olhe para mim, escuta o que eu vou te dizer Por que eu não vivo sem você? Você é tudo que eu sonhei pra mim Eu lembro que te fiz chorar, nas noites que eu saí você ficava só Agora eu entendo porque me deixou, eu não soube aproveitar o seu amor Me desculpe, olha só o que restou Um homem carente, sofrendo por amor Ei, que fui errado, o peito tá doendo de saudade de você Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar Olhe para mim, escuta o que eu vou te dizer Por que eu não vivo sem você? Você é tudo que eu sonhei pra mim Lembro que te fiz chorar, das noites que eu saí você ficava só Agora eu entendo porque me deixou, eu não soube aproveitar o seu amor Me desculpe, olha só o que restou Um homem carente, sofrendo por amor Sei que fui errado, o peito tá doendo de saudade de você Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar Quando a gente se apaixona, tudo fica mais gostoso Eu, você, fazendo amor de novo, eu não vivo sem você, você não vive sem mim Por que o nosso amor sempre foi tão louco assim? Me ajuda! Pegada dois! Sucesso! Você, você, fazendo amor Você, fazendo amor Brigas e ciúmes já faz parte do nosso amor Oh, 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 oh Uma coisa louca que incendeia e traz calor Oh, 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 oh É tão diferente o lance da gente Tudo fica quente quando estou com você Tudo fica lindo, é coisa do destino Tudo se resume no nosso prazer Mas quando a gente se apaixona Tudo fica mais gostoso Eu, você, fazendo amor de novo Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Porque o nosso amor sempre foi tão louco assim Quando a gente se apaixona Tudo fica mais gostoso Eu, você, fazendo amor de novo Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Porque o nosso amor sempre foi tão louco assim Brigas e ciúmes já faz parte do nosso amor Oh, uma coisa louca que incendeia e traz calor Oh, é tão diferente o lance da gente Tudo fica quente quando estou com você Tudo fica lindo, é coisa do destino Tudo se resume no nosso prazer Quando a gente se apaixona Tudo fica mais gostoso Eu, você, fazendo amor de novo Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Porque o nosso amor sempre foi tão louco assim Quando a gente se apaixona Tudo fica mais gostoso Eu, você, fazendo amor de novo Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Porque o nosso amor sempre foi tão louco assim Oh, pegada dois É mais romântica da Bahia Já faz algum tempo que eu estou aqui Tentando aliviar esta solidão Não sei se você vai ainda lembrar de mim A dor que provocou no meu coração Agora eu tenho medo de reacender Amor que existia aqui dentro de mim O tempo sofrido que eu aguentei Pior que sem você também é tão ruim Agora eu já sei, já sei o que fazer Pensando direitinho pra não me arrepender Eu vou me jogar em outra paixão Mas daqui pra frente eu cuido do meu coração Agora eu já sei, já sei o que fazer Pensando direitinho pra não me arrepender Eu vou me jogar em outra paixão Mas daqui pra frente eu cuido do meu coração Já faz algum tempo que eu estou aqui Tentando aliviar esta solidão Não sei se você vai ainda lembrar de mim Não sei se você vai ainda lembrar de mim A dor que provocou no meu coração Agora eu tenho medo de reacender Amor que existia aqui dentro de mim O tempo sofrido que eu aguentei Pior que sem você também é tão ruim Agora eu já sei, já sei o que fazer Pensando direitinho pra não me arrepender Eu vou me jogar em outra paixão Mas daqui pra frente eu cuido do meu coração Agora eu já sei, já sei o que fazer Pensando direitinho pra não me arrepender Eu vou me jogar em outra paixão Mas daqui pra frente eu cuido do meu coração Eu vou me jogar em outra paixão A mais romântica da Bahia Pegada 2 Sucesso! Num passinho de Edson Lima assim, ó Cansado de tantas brigas Resolvi tomar uma atitude Espero que você me entenda Espero que você me escute Quantas vezes te falei Que você tinha que mudar Mas você não quis me ouvir Preferiu continuar Olha só onde a gente foi parar Foi parar Escute agora O que eu vou te falar Você é a culpada Você quem causou essa situação Estou indo embora Dessa relação Estou indo embora Dessa relação Não quero mais saber da sua vida Estou indo embora Acho que é melhor Você me esquecer Já não quero mais ficar com você Eu não volto nunca mais Pra sua vida Zona Estúdio Alô, Pepita Alô, Pepita Esse é moral, velho Pegada 2 A mais romântica da Bahia Ô paixão Cansado de tantas brigas Resolvi tomar uma atitude Espero que você entenda Espero que você me escute Quantas vezes te falei Que você tinha que mudar Mas você não quis me ouvir Preferiu continuar Olha só onde a gente foi parar Escute agora o que eu vou te falar Você é a culpada Você quem causou essa situação Estou indo embora dessa relação Não quero mais saber da sua vida Estou indo embora Acho que é melhor você me esquecer Já não quero mais ficar com você Eu não volto nunca mais Você é a culpada Você quem causou Estou indo embora dessa relação Não quero mais saber da sua vida Estou indo embora E acho que é melhor você me esquecer Já não quero mais ficar com você Eu não volto nunca mais Pra sua vida Eu não volto nunca mais Ah, pegada dois É se apaixonar com o Dioló Santo, ó senhor Por que acabou assim? Esse amor que tinha aqui dentro de mim Não sei mais o que fazer Pra consertar o que não podia ter fim Mas em tudo tem uma razão Você que começou feriu meu coração Agora não é hora pra se arrepender Se a culpa não foi minha, mas sim de você Esse é o jogo, o jogo da paixão A regra é apenas machucar o coração Essa é a arte, a arte do prazer Agora não tem jeito é deixar acontecer Esse é o jogo, o jogo da paixão A regra é apenas machucar o coração Essa é a arte, a arte do prazer Agora não tem jeito é deixar acontecer Por que acabou assim? Esse amor que tinha aqui dentro de mim Não sei mais o que fazer Pra consertar o que não podia ter fim Mas em tudo tem uma razão Você que começou feriu meu coração Agora não é hora pra se arrepender Se a culpa não foi minha, mas sim de você Esse é o jogo, o jogo da paixão A regra é apenas machucar o coração Essa é a arte, a arte do prazer Agora não tem jeito é deixar acontecer Esse é o jogo, o jogo da paixão A regra é apenas machucar o coração Essa é a arte, a arte do prazer Agora não tem jeito é deixar acontecer Pegada dois, a mais romântica da Bahia Vem junto Chegou o fim de semana Te mandei uma mensagem pelo WhatsApp Quer sair comigo hoje, amor? Quer sair comigo hoje, amor? Você não me responde Eu já sei o que está acontecendo Não precisa mais mentir pra mim Ouvi falar que você tem um outro alguém Eu não quero mais sofrer Você está dividida, me faça um favor Só liga para mim Quando tiver certeza do seu amor Eu pensei de você Agora eu não quero mais te ver Vou viver a minha vida em paz Estou te enviando esta mensagem E não te quero mais Agora é você que vai chorar Vai se arrepender por me fazer sofrer Esse jogo a três eu não quero Me cansei de ficar esperando Agora é você quem vai chorar Vai se arrepender por me fazer sofrer Esse jogo a três eu não quero Me cansei de ficar esperando Eu não quero mais se arrepender por você Edmilson Produções Esse leva o sucesso até você Chegou o fim de semana Oh, pegada a dois É a voz romântica da Bahia Abre os seus olhos Preste atenção Não fica com quem só quer ferir seu coração Você é tão linda Encanto, sedução Vem ficar comigo, amor Não diga não Aquele cara que só te faz sofrer Te machuca e te maltrata E só você não vê Que ele não foi feito pra você Saiu cedo pra balada Te deixou sozinha Ainda fica comentando com sua vizinha E você não é mulher pra casar Oh, linda Oh, linda Oh, linda Volte para mim Oh, linda Oh, linda Eu quero te fazer feliz Oh, linda Oh, linda Volte para mim Oh, linda Oh, linda Eu quero te fazer feliz Abre os seus olhos Preste atenção Não fica com quem só quer ferir seu coração Você é tão linda Encanto, sedução Vem ficar comigo, amor Não diga não Aquele cara que só te fez sofrer Te machuca e te maltrata E só você não vê Que ele não foi feito pra você Saiu cedo pra balada Te deixou sozinha Ainda fica comentando com sua vizinha Oh, linda Que você não é mulher pra casar Oh, linda Oh, linda Volte para mim Oh, linda Oh, linda Eu quero te fazer feliz Oh, linda Oh, linda Volte para mim Oh, linda Oh, linda Eu quero te fazer feliz Pegada Amor Oh, paixão Menina Vem me amar mais uma vez Como foi tão lindo que a gente fez Me dá uma chance pra recomeçar Os momentos que a seu lado eu pude estar Vem me amar mais uma vez Como foi tão lindo que a gente fez Me dá uma chance pra recomeçar Me dá uma chance pra recomeçar Os momentos que a seu lado eu pude estar Amor Amor Me diz por que tudo acabou Vem cá Vem cá Vem cá O que eu mais quero é te amar Por que você saiu Por que você saiu e me abandonou Por que você saiu e me abandonou Um forte abraço Um forte abraço Alô, Jornal Santos Vem cantar essa comigo, parceirão Tamo junto Deixa comigo Vem me amar mais uma vez Vem me amar mais uma vez Como foi tão lindo que a gente fez Me dá uma chance pra recomeçar Os momentos que a gente fez Os momentos que a seu lado eu pude estar Amor 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 Me diz por que tudo acabou Vem cá Vem cá O que eu mais quero é te amar Por que Por que Você saiu e me abandonou Falar Falar O que eu faço pra você voltar Se inscreva no canal Hoje eu vou tomar todas pra te esquecer Tô chegando num bar, não quero nem saber Quando você me deixou eu fiquei sozinho Procurei o meu melhor amigo, falei de você Eu que fazia tudo bem certinho Te dava amor e muito carinho Eu não sei o que houve com a gente, estamos sozinhos Agora eu sei que isso não vai mudar Estou aqui na mesa de um bar Tomando todas com os meus amigos, vou desabafar Eu vou beber pra curar o meu coração Vou sair agora da solidão Essa paixão está me matando Hoje sou eu que não quero mais contar contigo Vou fugir deste castigo Saiba que agora eu vou beber Hoje eu vou tomar todas pra te esquecer Estou chegando num bar, não quero nem saber Quando você me deixou eu fiquei sozinho Procurei o meu melhor amigo, falei de você Eu que fazia tudo bem certinho Te dava amor e muito carinho Eu não sei o que houve com a gente, estamos sozinhos Agora eu sei o que houve com a gente, estamos sozinhos Agora eu sei que isso não vai mudar Estou aqui na mesa de um bar Tomando todas com os meus amigos, vou desabafar Eu vou beber pra curar o meu coração Vou sair agora da solidão Essa paixão está me matando Hoje sou eu que não quero mais contar contigo Vou fugir deste castigo Saiba que agora eu vou beber Eu vou beber pra curar o meu coração Vou sair agora da solidão Essa paixão está me matando Hoje sou eu que não quero mais contar contigo Vou fugir deste castigo Saiba que agora eu vou beber Manoel na guitarra Arrebenta 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 Que vem queimando Acabando o meu coração É um tom atrás do outro Que eu não sei o que fazer E é tão diferente o que se passa entre a gente O que acontece em mim eu também sei que você sente Eu não me arrependo por ter escolhido você Se é amor Se é amor Assim tá muito bom Não vamos deixar Acabar Mas se for paixão Vamos deixar Acontecer Pra que ficar pensando E depois se arrepender Se é amor E depois se arrepender Assim tá muito bom É uma lava É uma lava de um vulcão Que vem queimando Acabando o meu coração É um tom atrás do outro Que eu não sei o que fazer E é tão diferente o que se passa entre a gente O que acontece em mim eu também sei que você sente Eu não me arrependo Eu não me arrependo por ter escolhido você Se é amor Temos que aproveitar Assim tá muito bom Não vamos deixar Acabar Se for paixão Vamos deixar Acontecer Pra que ficar pensando E depois se arrepender Se é amor Temos que aproveitar Assim tá muito bom Não vamos deixar Acabar Se for paixão Vamos deixar Acontecer Pra que ficar pensando E depois se arrepender Se é amor Temos que aproveitar Assim tá muito bom Não vamos deixar Acabar Se for paixão Vamos deixar Acontecer Pra que ficar pensando E depois se arrepender Se é amor Temos que aproveitar Assim tá muito bom Não vamos deixar Acabar Se for paixão vamos deixar acontecer Pra que ficar pensando e depois se arrepender Alô, Edmilson Produções, um forte abraço! Mesmo sabendo que eu te amo Vai fazer isso comigo Você não tem coração Larguei tudo que eu tinha pra vir viver com você Você foi ilusão Mesmo sabendo que eu te amo Vai fazer isso comigo Você não tem coração Larguei tudo que eu tinha pra vir viver com você Você foi ilusão Tá me mandando embora Já arrumou minhas malas E tá jogando tudo Pela janela da sala Ainda não saí Já está pensando em curtição Cadê sua consideração? Tá me mandando embora Arrumou minhas malas Tá jogando tudo Pela janela da sala Ainda não saí Já está pensando em curtição Cadê sua consideração? Deixar, pode deixar O mundo dá muitas voltas Ainda vou te encontrar Deixar, pode deixar E tudo que eu passei Ainda vou ver você passar Ainda vou ver você passar Pode deixar O mundo dá muitas voltas Ainda vou te encontrar Deixar, pode deixar E tudo que eu passei Ainda vou ver você passar Ainda vou te encontrar Quando a gente gosta é pra valer E a prova de tudo é eu com você Não importa o que vamos passar O tempo supera tudo Isso não vai mudar Lembra da noite que eu te conheci Amor, carinho, eu te prometi Agora eu não vou te decepcionar A vida me trouxe A vida me trouxe você Pra sempre eu vou te amar Te amar Pra sempre eu vou te amar Te amar Quando a gente gosta é pra valer E a prova de tudo é eu com você E a prova de tudo é eu com você Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Te amar Pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Te amar Que você me deixou Meu bem querer Estou morrendo Te amar 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 Hoje não estou bem Esse amor que já me deixou Será que encontrou um outro alguém Lembro Que me falava que nunca ia me deixar Que o nosso amor é de verdade e não vai acabar Tá difícil aceitar que você me deixou As noites são tão frias, vem me aquecer com o seu calor Estou sofrendo, meu peito está doendo de saudade de você Volte pra mim, meu bem querer, estou morrendo de saudade de você Volte pra mim, meu bem querer, estou morrendo de saudade de você Volte pra mim, meu bem querer, estou morrendo de saudade de você Volte pra mim, meu bem querer, estou morrendo de saudade de você Música Sucesso! Pegada 2, juntinho com a galera aí! Brigas e ciúmes com o nosso amor Veja o fim do que se deu Não aguento solidão Por que você faz isso comigo? Dias que sofri sem te ver Noites que eu passei sem ter você O dia amanheceu ao ver o sol e não te ver Acordei assim pensando em nós dois Estou querendo te encontrar Sofrimento que maltrata meu coração Eu não consigo mais viver com esta ilusão Eu sei que vou te conquistar mais uma vez Sei que errei, sei que errei, sei que errei Vou te conquistar mais uma vez Sei que errei, sei que errei Vou te conquistar mais uma vez Brigas e ciúmes com nosso amor Veja o fim do que se deu Não aguento solidão Porque você faz isso comigo Dias que sofri sem te ver Noites que eu passei sem ter você O dia amanheceu ao ver o sol e não te ver Acordei assim pensando em nós dois Estou querendo te encontrar Sofrimento que maltrata meu coração Eu não consigo mais viver com esta ilusão Eu sei que vou te conquistar mais uma vez Sei que errei, sei que errei, sei que errei Vou te conquistar mais uma vez Sei que errei, sei que errei Vou te conquistar mais uma vez Oh, pegada dois Chego sempre na balada A mulherada encosta Escutando o paredão Eu sei que ela gosta O copo cheio de uísque A cerveja tá na frisa Ouvindo a pegada dois Uma rocha não tem crise Chega a loura e a morena Chama uma pra dançar Ela mexe tão gostoso Será que eu vou pegar? A morena tomo uísque A cerveja não vai faltar Vamos dançar e se arrocha até o dia clarear Vamos viritar Agora eu vou beber Agora eu vou beber Uísque e cerveja até o dia amanhecer Chego cedo na balada A mulherada encosta Escutando o paredão Eu sei que elas gostam O copo cheio de uísque A cerveja tá na frisa Ouvindo a pegada dois Uma rocha não tem crise Chega a loura e a morena Chama uma pra dançar Ela mexe tão gostoso Será que eu vou pegar? A morena tomo uísque A cerveja não vai faltar Vamos dançar e se arrocha até o dia clarear Vamos viritar Agora eu vou beber O uísque e cerveja até o dia amanhecer Vamos viritar Agora eu vou beber O uísque e cerveja até o dia amanhecer Vamos viritar Agora eu vou beber O uísque e cerveja até o dia amanhecer Vamos viritar Agora eu vou beber O uísque e cerveja até o dia amanhecer Alô, Kiko Borges, estamos juntos, meu maestro